Aqui você se sente no primeiro mundo, esse lugar é fantástico, Cosmético Center. Olha, é de morrer. Toda vez que a gente chega aqui, não dá pra sair sem comprar pelo menos uma dúzia de coisas interessantes, gostosas, pra gente ficar bonito, pra ficar bem cuidado, pra ficar perfumado. Gente, presta atenção, isso aqui é um achado. Vou andar, vou mostrar perfume, eles são com perfumes bárbaros, lançamentos, perfumes de primeira linha, perfumes franceses incríveis, vários lançamentos, não é verdade? Esse aqui é um perfume au concours, né? A mulherada gosta muito, ele é bárbaro, é authentique, esse é o feminino, tá custando R$ 49.500, agora tem masculino também, que aliás é um arraso, você que é homem pode comprar sem medo que você vai ficar perfumadíssimo, gostoso. Vem andando comigo porque tem mais coisa legal. Gente, cremes e mais cremes, pastas de dente, produtos para limpeza dos dentes, escovas importadas. Olha, creme pra barbear, tem vários. Esse aqui é bárbaro, um perfume super gostoso, que é o Brutti, tá custando R$ 2.288, tá? Vale a pena, você vai ficar com a pele bem macia. Vem pra cá, tem mais coisa. Toda linha de batom, de shampoo, gente, linha infantil aqui é uma delícia, são coisas super gostosas. Tem, olha só, produtinho pra você deixar o pezinho cheiroso. Desodorante, tanto masculino quanto feminino. Uma linha completa de shampoo. Aliás, shampoo aqui é um melhor que o outro, realmente. Você compra e faz um, é excelente, compra porque o seu cabelo vai ficar lindo pro resto da vida, tá? Tem fixador, tem modelador, tem gel, tem mousse. Olha esse shampoo aqui, é um shampoo bárbaro, tá? Ele é o leite de cabra, é um shampoo argentino, tá custando R$ 2.502. Vem um montão de shampoo aqui, seu cabelo vai ficar bem legal, bem incrementado. Aqui em cima, batata Pringles, qualquer uma, qualquer sabor, R$ 1.387. Esse lugar é o máximo, vem pra cá correndo, tem chocolate, tem chás ingleses. Isso aqui é fantástico, eu queria passar horas aqui, mas eu sempre venho aqui um pouquinho. Promoção é até quarta-feira, domingão, tá aberta de 9 da manhã até às 5 da tarde. Rua Barão de Duprá, 181, terceiro andar, no Shopping 25 de Março, que fica no centro, coração de São Paulo. Telefone 227-6922, Cosméticos Center, isso é o máximo, vem pra cá correndo.